Homem de Deus Deus foste chamado para trabalhar São fortes as lutas que na jornada tens que enfrentar Zelando da igreja enquanto ela está aqui na terra Faz frente a guerra, não podes desanimar Homem de Deus Tu és chamado por sacerdotes Tem suas fraquezas, mas o seu ofício é muito forte Cada pessoa que está em suas mãos custou muito caro Custou o sangue precioso de Jesus lá no Calvário Homem de Deus Levante a sua cabeça Em sua posição permaneça Siga em frente com sua igreja Homem de Deus Não desanimes na sua jornada Pois muito em breve guardarás a espada Estamos no fim da peleja Homem de Deus Mas foste chamado para ocupar Uma posição que outro não pode tomar seu lugar O inimigo pra te derrotar Ele sempre peleja Porque fazendo isso Ele fere a igreja Homem de Deus Tu és chamado Para ser um vigia Para suas ovelhas Fique sabendo Você é o guia Talvez você Talvez você Talvez você Pensar que não Mas isso é precioso És mais que um irmão Pra sua igreja É como o esposo Homem de Deus Levante a sua cabeça Em sua posição permaneça Siga em frente com sua igreja Homem de Deus Não desanimes na sua jornada Pois muito em breve guardarás a espada Estamos no fim da peleja Homem de Deus Não desanimes na sua jornada Pois muito em breve guardarás a espada Estamos no fim da peleja Um homem de Deus Um pastor, um líder Ele tem uma dupla responsabilidade Ensinar a palavra de Deus E influenciar as pessoas Com a sua maneira de viver Que é muito observada Aos Hebreus Capítulo 13 Versículo 7 Lembrai-vos Dos vossos dias Os quais Vos falaram A palavra de Deus A fé Dos mesmos Imitai Atentando Para a sua maneira De viver Vejam bem Vejam bem Que homem tremendo Foi o grande líder O bandeirante do evangelho O apóstolo Paulo Na primeira carta aos coríntios Efés Capítulo 11 Capítulo 11 Versículo 1 Ele diz Sede Meus imitadores Como eu De Cristo Preciosos irmãos e irmãs, permitam-me uma referência pessoal. No ano de 1972, eu fui ordenado ao Ministério Evangelístico. Durante três anos, eu trabalhei aqui na região. Como vocês sabem, no meu relato, no meu histórico, eu comecei sozinho. E Deus foi abençoando e acrescentando o número daqueles que se haviam de salvar. Durante três anos, eu exerci o ministério. Com a idade de 20 anos, por ocasião da vinda do pastor Ferenguin de Tucson, Arizona. Ele esteve conosco aqui. E nessa oportunidade, quando eu digo aqui, é no Brasil. Nessa oportunidade, devido aos frutos evidenciados, mostrados através do meu trabalho, me credenciavam. Então, como um pastor, eu já tinha algumas igrejas, as quais eram atlacentadas, mesmo sem a ordenação oficial para o pastor. Naquela ocasião, 1975, eu fui ordenado pelas mãos abençoadas do pastor Ferenguin. O pastor Ferenguin testemunhou para nós que conheceu o irmão Brana. Ele conheceu o irmão Brana quando tinha 14 anos, um adolescente portanto. Ele disse que viu coisas estupendas, milagres no ministério do homem de Deus, do profeta de Deus, entre os quais ele nos contou que o irmão Brana apanhou um menino, aleijado, com os pezinhos torcidos, deformados. E, após orar pela criança, abruptamente ele solta a criança, sabendo o que estava fazendo. A igreja esboçou uma reação de que algo poderia acontecer. A criança cair, se machucar, a criança foi assim, abruptamente solta. A igreja fez e o menino saiu andando normalmente. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu quero me aferrar a esse assunto, o pastor e a igreja. naquela ocasião, quando o irmão Grimm morou sobre mim, foi ordenado também o companheiro, pastor Febber, por dentro de Andrade, que milita no Rio de Janeiro, cuja foto está aí ao meu lado. Parece-me que ele tem um broche de uma águia na gravata. Eu sou esse mirrado e cabeça baixa com a maneira peculiar de segurar a Bíblia. Havia um outro, o senhor Raimundo, que já partiu. Parece-me que eu não estou vendo-o, mas ele estava também. Muito bem. Naquela ocasião, quando o irmão Grimm colocou as mãos sobre mim, dentro das palavras usadas por ele, ele usou algumas palavras que me marcaram e que eu as carrego no coração como Maria. A escritura diz que Maria guardava todas aquelas coisas no coração. A sua expressão foi a seguinte, Senhor, dê para esse jovem irmão um coração de pastor. A sua oração foi benéfica. Foi respondida, mas embora me custou um preço. Um preço caro. Ter coração de pastor é ser um sofredor. Pastor não é uma profissão. Pastor é uma missão. É uma vocação. E o autor aos Hebreus, no seu capítulo 5, versículo 4, afirma, Ninguém toma para si essa honra a menos que seja chamado por Deus como Arão. Arão, vocês conhecem a história? Dentre os homens que estavam ali, Deus o diferenciou, o escolheu para o sacerdócio através de um sinal, fazendo com que a sua vara florescesse. O ministério vindicado floresce. Não há como um necar. Mas a expressão dê para esse irmão um coração de pastor. Um coração de pastor é sensível. Deus sabe o quanto eu sofro quando um irmão se afasta da igreja. O quanto eu sofro quando um casamento se desfaz. Apesar dos meus esforços, dos meus préstimos pastorais com aquele casal, Então, constato, não por falta de conselho, mas por falta de acatar o conselho pastoral, aquele casamento se desfaz. Então, o meu coração sofre e as lágrimas descem pelas faixas. Mesmo aqueles que saem apedrejando, falando, porque nenhum ministério está imune de passar por isso. O próprio Jesus teve um desfalque no seu discipulado, nos seus discípulos. Ele estava com setenta homens. Mas, vocês lembram, no evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, constatarão a veracidade do que eu estou vos dizendo. E, no entanto, devido a um discurso, um tanto nebuloso, difícil de ser entendido, aparentemente chocava com a lei mosaica, Muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Saíram. Saíram e não foram poucos. Ficaram apenas doze. E, mesmo assim, dentro dos doze, um. Segundo a linguagem das escrituras, era o diabo, Judas, o filho da perdição. Para que se cumprisse a escritura, como orou Jesus na oração sacerdotal contida em João, capítulo 17. Jesus, olhando para os que ficaram, parece que ele foi pouco delicado, porém disse a eles, Deus, também não quereis vós retirar-vos? Pedro, o falante, o que tomava iniciativa, acertando ou errando, sempre tomava iniciativa. Ele responde com uma pergunta. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Portanto, o abandono, inexoravelmente ele acontece. Às vezes as pessoas observam, ah, o fulano não está mais com o pastor dos mentes? Quantas pessoas que perguntavam para aqueles discípulos que não andavam mais com Jesus. Por que vocês deixaram de segui-lo? Certamente eles tinham suas razões, entre aspas, suas explicações, seus imbornais cheios de pedras para atirar no divino mestre e justificarem aquela atitude de recuarem exatamente o que Deus não tem prazer. Paulo, o grande apóstolo, sofreu abandono. Ele teve um demas que o abandonou e Paulo especifica, diz que ele amou o presente século. Ele foi embora. E certamente ele tinha suas explicações, como fala o irmão Brana, na mensagem intitulada A Fase Presente do Meu Ministério. Demas chegou a pensar que Paulo tinha perdido a unção devido a algumas coisas contraditórias que todo ministério, por mais que seja vindicado, passa por elas. Eu vou exemplificar algumas. Paulo pregando, cura divina. E, no entanto, um companheiro seu chamado Trófimo adoeceu. E Paulo o deixou doente em mileto. Chegou a mencionar. Ele disse, Trófimo não teve mais condição de me acompanhar. Eu precisei deixá-lo doente em mileto. Aí veio o arrasoamento. Aí veio o arrasoamento. E a unção que ele tinha de mandar lenços aventais do seu corpo para os enfermos e os enfermos do Sarápamo. Por que que ele não morou por Trófimo e o mesmo não foi curado? Por que deixá-lo doente? Outros arrasoamentos. Paulo menciona na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que ele foi acometido de um mal. um espinho macargo a saber um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Apesar de argumentos contraditórios, homenêuticas, contraditórias, nós batemos um martelo. Que Paulo foi vítima de um problema oftalmológico. E ele chegou a escrever para a igreja, para a Galáxia. Ele escreveu aos Gálatas, vocês não se importaram no meu problema. E me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. E, se possível, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Mas tem algumas contradições que todo ministério vindicado por Deus, às vezes acaba por passar, fazendo com que surja uma pergunta. Por quê? Por que isso? Por que não aquilo? Aí vem o arrasoamento. E Deus até permite para que as pessoas não vejam o seu homem como um mito. Sim. Elias foi tão usado por Deus. Ele foi tão usado por Deus. E, ao que me parece, foi o único profeta que não usou a expressão usual característica dos profetas do Velho Testamento. Assim diz o Senhor. Pelo menos no caso de interromper a natureza para que não fornesse. Ele não disse assim, diz o Senhor. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, ele surge no cenário de Israel e afirma, chuva nem norvalho cairá sobre a terra durante anos, segundo a minha palavra. Deus havia transferido o seu poder a ele. E devido àquela maneira característica, o leão dos profetas, Tiago, para evitar que as pessoas o tivessem como um mito, disse no seu capítulo 5, versículo 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas, no grego, paixões implicam, seria como dizer, as mesmas circunstâncias que nós passamos. Afinal, ele era um ser humano. Mas vamos aqui relacionar pastor e igreja. Eu quero procurar falar pausadamente, ser didático. Porque, pela minha experiência de pregador, quando o homem fica muito eloquente, o que é bom e maravilhoso, ele perde um pouco na didática. Ele ganha no entusiasmo do povo, levanta o povo, mas ele, não comparando mal, não comparando mal, e eu ouvi um comentarista que boxe, esse esporte brutal que não devia existir. Esse comentarista fazendo referência a um homem que foi considerado um mito do boxe, de Mark Tyson. E ele disse que quando Mark Tyson dava o soco com toda a sua força, ele perdia um pouco na técnica. Ele passava a bater com muita força e diminuía um pouco a sua técnica. Mas, saber conciliar eloquência com didática, na verdade, é uma peculiaridade. E alguém um dia disse isso a respeito de um pastor. E eu não quero mencionar aqui quem é que disse e quem é esse pastor. Muito bem. Os membros, claro, devem orar por si e pelos outros, uns pelos outros. Porém, o líder, ele tem por dever de orar pelos seus seguidores, pelo rebanho, sob pena de ele pecar. Vocês querem ouvir? O primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Ouçamos o que disse Samuel. A negligência do líder em não orar pelas pessoas significa que ele está pecando. E, por exemplo, há muitos líderes que fazem longas orações públicas pela internet, no púlpito. Por quê? Porque são aplaudidos. Porque são reconhecidos. Porque são considerados como grandes homens de Deus. Mas eu quero ver. O verdadeiro líder é ocultamente, sem ninguém, aplaudindo-o, sem ninguém, vendo-o, sem ninguém, sabendo-o, ou sabendo acerca dele. E, mesmo assim, ele, no seu quarto, secretamente, orando pelo rebanho. Às vezes, o rebanho até dormindo durante a madrugada. Então, eu repito, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Longe está de mim, de pecar contra o Senhor, não orando por vós. Eu recebo muitos pedidos de oração. E, às vezes, eu levanto o celular e digo, Senhor, tu conheces. Tu és um iniciante. O Senhor está vendo cada pedido aqui contigo. E que o Senhor atente, que os teus santos ouvidos ouçam a minha oração e se propício, ser benevolente para com essas pessoas que estão necessitando de ti. Membros. Membros. As escrituras dizem que devem orar e vigiar. No sentido individual, Mateus, capítulo 26, versículo 41. Você deve orar e não só orar. Vigiar. Lá no Antigo Testamento, que faz lembrar de Neemias, quando os muros estavam sendo levantados, enfrentando forte oposição de Sambalat, Tobias, Jefferson. As escrituras dizem que eles trabalhavam e vigiavam. Uma mão trabalhando. Uma mão levantando os muros. E com a outra mão empunhando a espada. Gideão estava com 32 mil homens. No primeiro teste, 22 mil voltaram. Covardes. Metrosos. O que que aconteceu? Gideão ficou só com 10 mil. E Deus disse, ainda é muita gente. Vai ter outro teste. Vai ter um pente mais fino. Observe, Gideão, a maneira característica em que eles beberam água. Os reprovados abaixaram, puseram suas mãos no chão e levaram a boca na água como cão. E beberam. Porém, os advertidos, os vigilantes, com uma mão seguravam a espada. E com a outra mão faziam dela uma concha. Bebendo e vigiando. Trezentos foram aprovados. Nunca houve, na história bíblica, um embate militar com tamanha desigualdade numérica. Os midianitas estavam com 135 mil. Gideão, com trezentos. Mas o Senhor pelejou por eles. Eles tinham tochas acesas. Que Deus nos deu homens assim. Bem, mas voltemos aqui para a linha predominante do assunto. Membros devem orar e vigiar. O pastor, ele tem que vigiar a si e vigiar o rebanho. Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sim, há coisas que se aplicam a membros e que não se aplicam a pastores. Por exemplo, está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Isso não aplica-se a mim. Isso não aplica-se aos pastores. Isso aplica-se a membros. Cada um vai dar conta de si mesmo. Apesar de que tem gente que gosta de dar conta da vida dos outros. Cuidado da vida dos outros. Fica observando se aquela irmã parou o cabelo. Fica olhando para os saltos dos sapatos daquela irmã. Observando o comprimento da sua saia. Se está larga, se está justa. E cuidando da vida dos outros. Se o fulano trocou de carro. Se não trocou. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Eu vou citar Romanos 14, 12. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora, o pastor não. O pastor não vai dar conta só de si, não. Ele vai dar conta da igreja. Que está sob seus cuidados pastorais. Por isso, pastor. Que responsabilidade. Escutem. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, como quem hão de dar conta. Hão de dar conta das almas. Obedecei vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam, velam por vossas almas, como quem hão de dar conta delas. Para que o faça com alegria, não gemendo, porque isso não vos será útil. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ao meu ver, Timóteo foi o maior ministro do ministério do apóstolo Paulo. Timóteo foi chamado por ele carinhosamente de meu filho. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo. É, o pastor tem que cuidar. A abrangência aí, isso aí tem uma abrangência que talvez me faltaria tempo, né? Cuida de ti mesmo. E é o caso até da saúde. Você precisa da saúde, pastor, para cuidar do teu rebanho. Você precisa ter o mínimo de conhecimento, de disciplina alimentar. Vive aí comendo de uma maneira desregrada e misturando com a comida. Coca-Cola, um litro de Coca-Cola gelado em cima da comida quente. Uma esposa está gostando de falar isso. Está aplaudindo. Já pega no meu pé que eu vou falar. Um exercício, uma caminhada é cuidar da gente mesmo. O exercício, a caminhada faz bem. Oxigena o cérebro. Libera a endorfina, serotonina, hormônios do bem-estar. Melhora a circulação. Faz bem para o coração. É anti-estresse. Combate o estresse. Então, cuida de ti mesmo. Mas, agora vem a parte B. E da doutrina. Aqui pega. Pastor, o que você está ensinando para a tua igreja? Porque... E eu vou fazer uma afirmação. Ela é forte, mas eu tenho embasamento bíblico. Quando, assim, uma divergência pequena, que não fere, não fere as bases do cristianismo. Por exemplo, o irmão Brana cita de ministros que uns estavam pregando que Jesus vinha em uma nuvem branca. Outros pregando que Jesus vinha em um cavalo branco. Por causa disso, nós alunos a parar. Que venha em uma nuvem branca, que venha em um cavalo branco, o importante é que ele venha. Agora, há doutrinas que caracterizam heresia. E essas doutrinas levam as pessoas para a permissão. É o que Jesus falou. Um cego guiando outro cego. Ambos cairão no buraco. Vamos continuar? 1 Timóteo 4,16. Parte A. Cuida de ti mesmo. Parte B. E da doutrina. Parte C. Porque fazendo assim, te salvará. Não somente a ti, mas aos que te ouvem. Ora, se pregar a doutrina certa, faz com que o pregador seja salvo. Faz com que os ouvintes sejam salvos. Aí você inverte a coisa. Pregar a doutrina errada. Pregar a heresia. Se perde quem está pregando. E se perde quem está ouvindo aquela heresia. Ah, coisa séria! Em Lucas 12,48, Jesus disse que a quem mais é dado, mais é exigido. Há uma cobrança sobre o pastor. E em Tiago, capítulo 3, escutem essa. Meus irmãos, muitos de vós não quereis ser mestres sabendo que hão de receber mais duro juízo. Mestre, o que você está ensinando? É mestre, é profundo, ou quando é profundo. O evangelho de Cristo é simples. O evangelho de Cristo é simples. O evangelho de Cristo é simples. Não é aquele emaranhado, aquele engenho, aquela complexidade. Paulo disse na 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, como a serpente enganou Eva, de alguma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Esse emaranhado aí intitulado de abertura da palavra e terceira puxada. Isso tem levado tanta gente à confusão, provocado divisões. Deixe-me fazer uma referência aqui. Uma vez eu estava escalado para pregar em um encontro que aconteceu na cidade de Toledo, faz muitos anos. Eu preguei um sábado. E um homem reputado, considerado, nomeado pelo outro, pelo mestre, ele me chamou. Ele veio conversar comigo. Ele disse, você vai pregar, né? Eu disse sim. Ele falou, eu vou te passar uma coisa que se você entregar isso para o povo, vai ser tão profundo que você vai confundir todo mundo. Por quê? Pregar uma coisa profunda para me passar como um sabidão e confundir todo mundo. que proposta ridícula. Mestre não complica, explica. Eu vou repetir. Mestre não complica, explica. Mestre peca o difícil e faz ele ficar fácil. Aquele se pega o fácil e faz ficar difícil aquele maranhado. Muito bem! Se o pastor tem o dever de, com sua vida, ser o exemplo e com as palavras, pregar corretamente, ele tem o direito de gozar da honra duplicada. Duplicada! Sabe o que é uma coisa duplicada? Dobrada! Vamos lá! Vamos lá! Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Os presbíteros, que são os pastores. É uma questão de terminologia. Os presbíteros, que governam bem, sejam dignos de duplicada honra. Está escrito que digno é o obreiro do seu salário, tratando-se do pastor. Como que os pastores são vítimas, viu? Pastor não pode ter seu salário. Pastor não pode ser remunerado, porque não é visto como trabalho, por muitas mentes, com concepção errada. Ser um advogado é um trabalho. Ser um médico é um trabalho. Até um lixeiro, toda profissão é digna. Toda profissão é digna. Um precisa do outro. Sim, senhores. O médico com as mãozinhas finas, vestido de branco, que profissão valiosa, cuidar da saúde, né? Mas a hora que seu carro quebra, seu carro dá um problema, é um mecânico com as mãos sujas de graxa, com aquele macacão que deita debaixo do carro do médico. Toda profissão é digna. Desde que seja um trabalho honesto, correto, ninguém deve ser subestimado. É certo que há aqueles que são mais remunerados do que outros. Mas eu digo, não há um trabalho mais digno do que o trabalho de um pastor. Um pastor verdadeiro. E eu admito, sim, que existe o mercenarismo que envergonha os pastores verdadeiros. Mas isso aí, meu querido, é em todas as áreas. Existe o advogado desonesto? Existe o advogado que trabalha sempre. Existe médico desonesto? De vez em quando está indo para a cadeia por abusar de mulheres no seu consultório. Mulheres até sedadas. Que covardia, que falta de escroto, de princípio. Então, em todas as áreas tem os bons e os ruins. Existem, sim, ministros que agem com mercenarismo e se tornam mercadejantes da fé, comerciantes do evangelho, transformando bênção em mercadoria, púlpito em balcão e com arranjos sugestivos, técnicos. É rosa de ouro, é chave de ouro, é feijão para combater a Covid, quer dizer, é chapéu, chapéu do apóstolo, é boné do missionário e lá vai. Porém, eu vou provar pela Bíblia, eu não sei se você vai concordar comigo, se é com você, mas eu vou provar pelas escrituras sagradas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 13 e 14, está escrito que os pastores, que de contínuo, são aqueles que vivem só disso, que vivem só disso, de contínuo estão no altar, dedicados só nisso, que vivam do evangelho, comem do que é do templo. Foi o que acontecia com os levitas. No Velho Testamento, quando Josué distribuiu a terra para as tribos, vocês sabem que as tribos eram doze, correto? Só que a tribo de Levi não recebeu herança, não recebeu terra, porque a tribo de Levi foi escolhida para que sacerdotes daquela tribo, homens se tornassem sacerdotes e prestassem serviços espirituais para as demais tribos. Então, o que Deus falou? Deus falou o seguinte, os levitas, eles não vão ter tempo para plantar, para mexer com gado. Então, vocês que plantam, vocês que vão mexer com gado, vocês que têm suas terras, vocês farão o quê? Todos os dízimos são dos levitas. Até aqui, Números capítulo 18, versículo 21. Eis que aos levitas tenho dado todos os dízimos pelo serviço que prestam na congregação. Aí o irmão Brana, com propriedade baseado nisso, foi dito, ele afirma, o dízimo é do pastor. É claro, é claro que a igreja não vai viver só da oferta, porque a oferta é pouca. Então, o pastor se torna um ofertante, o maior ofertante, e ele faz coisas pela igreja. que eu não vou mencionar aqui, até porque eu estaria tocando trombeta. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 14. A pergunta é de número 11, a partir do parágrafo 176. Seria errado usar os dízimos como fundos para a construção da igreja? Bem, agora aqui está uma coisinha milindrosa. Não, corretamente, os dízimos têm que ir para o ministro. Isto é certo. Na Bíblia, eles tinham uma caixa, vamos chamar essa caixa de gasofilástica. E quando eu li isso aqui, o Mombrana falando, eu procurei aonde que eu acharia isso no Velho Testamento e achei. Porque o Mombrana fala aqui, mas não cita. Na Bíblia, no Velho Testamento, quando se ia construir, fazer qualquer reparo, eles tinham um gasofilácio onde eles depositavam suas ofertas destinadas para a construção ou para o reparo do templo. Vocês querem anotar? Segundo o Livro dos Reis, capítulo 12, do versículo 9 ao 12. Porém, os dízimos iam para o pastor e ninguém mais. No Antigo Testamento, por ocasião da construção do tabernáculo, Deus falou com Moisés para falar para o povo ofertar. Sabe, parece que não há uma certa cultura no povo da mensagem para ofertar. Quando se fala ofertar, é só passar a salve por cinquenta centavos, um real, dois reais. mais. É uma oferta mirrada. Se por um lado existem os extremistas, os dinheiristas apelando para o povo. Eu batizei uma irmã que veio de uma igreja e ela me contou uma história que quando naquela igreja o pastor fechou a porta da igreja e falou, hoje ninguém sai daqui enquanto nós não levantar tanto de oferta. Gente, isso é uma violência. Isso é caso de polícia. você quer saber? Quando ele viu gente entrando em crise, chorando, aí ele abriu a porta. Isso é caso de polícia, é uma violência, é uma vergonha. Você sabe que a nossa maneira que nós trabalhamos passa-se a salva. Uma vez eu visitei a igreja de um pastor, mesmo que eu demore um pouquinho, posso demorar um pouquinho? Uma vez eu visitei a igreja de um pastor, pastor simples, igreja pequena, cidade pequena, e o prefeito estava lá. O pastor me chamou e o seu escritório disse, pastor Luiz, o que o senhor acha de a gente não passar a salva hoje? Porque o senhor sabe, pastor é avisado, né? Comenta esse mundo que pastor só quer dinheiro, prega pro dinheiro. Se nós passar a salva hoje, o prefeito está aí. E eu temo que o prefeito venha a sair hoje daqui com essa impressão. Eu disse, pastor, primeiramente eu quero te agradecer por me procurar pela confiança e eu quero te responder o seguinte, o senhor faz o que o senhor quiser fazer, porque o senhor é o pastor da igreja. Eu não vou interferir. Não há um nome maior para a igreja local do que o senhor pastor. Todavia, já que o senhor me pede uma opinião, se o senhor omitir, se o senhor não passar a salva, o senhor vai ficar devendo para Deus. Sabe quem fala isso? Irmão Brana. A mensagem é uma libertação total, porque eu não estou com ela aqui. Irmão Brana disse, se você não passar a salva, se você não der oportunidade para o povo ofertar, você vai ficar devendo a Deus. Mas, além da oferta rotina, cultual, nos cultos, a salva, você adora a Deus atrás da oferta. A oferta, gente, ela é tão importante que é uma adoração. Inclusive, Jesus fala que quando você for ofertar, se você tem algo contra alguém, você tem que acertar primeiro, antes de pôr a tua oferta. Vocês querem que eu diga até uma coisa? Se dependesse da minha vontade, não sei se eu não entender, se você não me entender, fique quietinho, tá? Ou então, me procure. Se dependesse da minha vontade, a oportunidade para ofertar seria o gasofilácio lá na frente. Lá na frente. No tempo de Jesus, era assim. Eles tinham o gasofilácio e as pessoas iam lá e ofertavam. E a oferta é tão importante que Jesus disse, quando você for ofertar, se você tem algo contra alguém, acerte primeiro para deixar a tua oferta no altar. Ou então, Deus não aceita a tua oferta. Ah, pensa que é brincadeira. A oferta, Deus recebe como adoração. Aí você me pergunta, pastor, por que o senhor preferiria o gasofilácio? Porque não constrange as pessoas, né? Chega um visitante, às vezes você chega lá com a salva, às vezes o visitante não está preparado para ofertar, tem que fazer assim que não, sei lá. É pensamento meu. Se eu estiver errado, eu tenho direito de errar. Eu também sou humano, tá? Eu estou passando isso para vocês. Mas quando Moisés pediu para o povo ofertar, era uma oferta destinada. Existe aquela oferta destinada. Irmãos, vamos fazer uma oferta para tal coisa? Aquela oferta era direcionada, endereçada para a construção do tabernáculo. Moisés precisou falar para o povo parar de ofertar, porque ele estava sobejando. Estava sobejando. Tinha fartura, o povo... Não, não estou ironizando, não. Estou ironizando, não. Tinha muita oferta. O povo abriu mão para ofertar. É que Deus ajude o nosso povo. Abre mão para ofertar, ao invés de murmurar. Ofertar ao invés de murmurar. Ficou olhando para carro do pastor. O que você pensa, meu querido? Existem líderes aí que compraram avião a jato. Se eu tivesse condição de ter um aviãozinho para fazer o campo já com a idade que eu cheguei, e eu ando um tanto limitado, não é brincadeira, não. Eu comecei com 17 anos, gente. Eu já viajei de ônibus. Deixa eu estender um pouco a escola. Eu já viajei de ônibus o dia inteiro e a noite inteira. Eu me lembro que uma vez eu fui para Porto Alegre. Eu embarquei em Araçatuba a noite inteira. Cheguei em Curitiba de manhã. De manhã eu peguei outro ônibus para Porto Alegre. E eu cheguei à noite. Uma noite, um dia, eu estava com a coluna travada. Eu disfarcei o que pude. E pregando, pregando, e Deus me usando, as pessoas se alegrando. Em dado momento, instintivamente, eu coloquei a mão sobre a dor. O pastor, o saudoso pastor Nelson Cassiano, ele percebeu. Depois, ele comentou com a igreja. É um homem de Deus, pregando com dor. Uma vez, o Mombrana estava mancando no púlpito. Ele disse, pai, o senhor fala a palavra para tanta gente, aleijado, saia andando. Ele disse, filho, eu fui enviado para outros, não para mim. Mas naquele dia, é, a gente se emociona. Eu sou um pouco emotivo. Naquele dia, pregando com dor na coluna, e a igreja sendo abençoada, em dado momento, eu tirei o lencinho do bolso, por direção de Deus, fechei os olhos e disse, eu vou lançar esse lencinho. Eu vou lançar sem direção, com os olhos fechados. Sobre quem esse lencinho cair? É porque é uma pessoa que está muito necessitada, e ela vai receber a cura agora. E quando eu lanço o lencinho, o lencinho cai sobre uma irmã. E aquela irmã estava com uma enfermidade persistente, e ela foi curada pelo poder de Deus. Então, ficar observando o carro de pastor, quando eu andava a pé, ninguém observava, né? Eu lembro uma vez, eu lembro uma vez do gerente da Rádio Clube de Mirandópolis, que me perguntou, Luizinho, é verdade que você vem de Guaraçaí a Mirandópolis a pé, que você sai uma hora da manhã e chega aqui às cinco e meia, quatro horas e meia, quase cinco horas de viagem a pé, fazendo boias nos pés, inchando os pés. É verdade isso, Luizinho? Eu disse, é verdade. Venho sim. Então, ele disse, Luizinho, você é um menino. Você está começando agora. Eu estou vendo o teu esforço. Você só dá com dois horários de 15 minutos e eu vou te dar, eu não vou te vender, eu vou te dar meia hora a mais de programa. Porque para se dedicar, como você tem se dedicado, tem que ter amor, hein? Tem que ter fé. Sapatos rasgados, sola saindo, dobrando, bicicleta, pneus atolando no barro, esforço, sensação de desmaio, tudo foi vale pelo qual eu passei. hoje, devido ao meu esforço, Deus honrou aquilo. E Deus me dá bom carro. Não para ostentação, mas que me propicie conforto para viajar. às vezes, as pessoas não sabem. A gente compra um carro aí, paga mais caro, com pneus. Aqueles pneus, que eu me esqueço o nome técnico dele agora, que não fura. Furar até fura, mas se furar, ficam dias. Você já pensou? Eu numa rodovia sozinho, meia-noite, pneu furar? Eu tenho que estacionar o carro e trocar sozinho, entendeu? A Michele apontou para ela que como eu queria nessa hora, a Deus era preferível estar até sozinho. Desculpa, Michele. Desculpa. Mas é isso. Pare de ficar observando a vida de pastor, carro de pastor. Um membro respondeu para o outro, você quer saber de uma coisa? Se meu pastor comprar um avião, eu dou glória a Deus. Esse é o bom espírito. Eu tenho mais matéria aqui, gente. Continuo? Ou paro? Eu tenho mais matéria aqui. Alguém quer fazer algum pedido, alguma manifestação? Ah, pastor, tá bom, para. Tá bom já. Assim, crítica maldosa, você tem direito para até discordar de mim. mas crítica ofensiva achincalhando será deletado. Tá? Será deletado. Mensagem. Advertência depois juízo. Parágrafo 104. Na igreja está o pastor. E ele é um carregador de carga. Ah, meu senhor. Carga de um, carga de outro. Carga daquele casal que não está vivendo bem. Carga daquela irmã que está doente. O pastor ora. Deus sabe quando eu oro por uma pessoa e ela não sara. Eu não arraso nada porque eu não sou um louco para arrasoar cerca de Deus. Mas Deus sabe o quanto meu coração sofre. O pastor é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra outro. Assentar-se com duas famílias e sem favorecer nenhuma. O pastor não pode estar comprometido com o favor. A outra, porque é mais bem de vida, né? É mais bem visitada. A outra, porque dá um dismo maior, merece uma atenção maior. É assim? Duas famílias em atrito entram no escritório. O pastor favorece aquela que está errada. Por quê? Porque dorme na casa dela. Porque recebe um dismo maior. Porque é amigo do chefe da família. Pastor! Onde está a tua consciência? O pastor não pode ser parcial. Se ele precisar falar para o seu melhor amigo, falar para o seu próprio filho, você está errado. É assim que tem que ser. Vamos lá. Mensagem. Respeitos. Parágrafo 165. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Ah, eu não estou falando do pastor. Eu estou falando do homem. Tua pontaria é boa, sim? Você acerta o homem sem tocar no seu ofício. O Mombrana disse que Deus respeitou Moisés pelo ofício que ele ocupava. Moisés teve coragem de falar coisas com Deus. E eu não tenho coragem para falar o que Moisés falou, não. Eu também não tenho a vindicação que Moisés teve. Moisés chegou a chamar Deus para os cantos porque Deus queria destruir o povo. Moisés chamou Deus para os cantos e falou, o que o senhor vai fazer? O senhor vai destruir o povo? O que as nações vão falar? O senhor tirou o povo do Egito e não deu conta de pôr na terra? Um homem dá conselho para Deus? Quem foi seu conselheiro? Romanos 11 a partir de 33. Mas ali era o espírito intercessório de Cristo que estava em Moisés. Uma outra vez Moisés disse, senhor, se o senhor for matar esse povo, tira meu nome do livro. Risca meu nome. É dramático, não? Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele ocupa em Deus. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falarem sobre seu pastor. Simplesmente falam dele. Enxotam, ridicularizam-no. Como é que este pastor vai poder fazer alguma coisa por você? Você fala do seu pastor, mesmo que o seu pastor não fique sabendo. Ele vai orar por você. Deus pode bloquear a oração do pastor, porque você tem uma dívida com ele. Você falou dele. Eu não quero dizer essa igreja aqui, diz o Mombrando. Mas eu tenho visto igrejas falando que o seu pastor, o Espírito Santo, tem tornado um inspetor. Então você tem que respeitá-lo naquela maneira. E não importa o que os pastores tenham feito. Claro que isso aqui é relativo, né? Não é para você deitar e rolar, não, tá, pastor? Quando o Mombrando fala que não importa o que os pastores tenham feito. Isso aqui vai favorecer pastores, né? Deite e rola. Atende no escritório uma pobre, uma irmã que vai pedir ajuda e assume uma posição carnal com ela. É isso? Isso te desqualifica! Ai, senhor de glória. Eu vou... Eu vou terminar já já, tá? Eu vou terminar já já. Mas eu preciso... Tem mais algumas coisas aqui? A mensagem, a igreja e sua condição. A igreja e sua condição. Parágrafo 61. Então a primeira coisa que você sabe, quando você começou a fazer coisas, você deixou cair as barras. Você começou se comprometendo. Então a igreja começou a ter pequenos cacarejos. facções entre si. E alguém disse. Você sabe? O pastor é assim e assim. O diácono é assim e assim. Você ouve isso aí? É por isso que você tem tantos problemas. É porque você tem começado a escutar ao diabo. Você tem começado a escutar o rosnado de Satanás, ao invés de haver escutado a dócio pomba, o Espírito Santo que lhe conduziria, lhe guiaria e lhe amaria e lhe abençoaria. Vocês captaram uma coisa aqui? É que aqui o irmão Brana fala. Não é. Ele compromete aqui quem escuta. Desculpe-me. Ele fala aqui de pessoas que se levantam. É, o pastor é assim e assim. É, o diácono é assim e assim. E ele diz. Você ouve isso? Aquele que está chicoteando é quem dá ouvido. O irmão Brana disse. É por isso que você tem tantos problemas. e depois não sabe por que a casa parece uma farmácia com remédios na prateleira, quando o sara um fica outro. Depois não sabe por que não vai para a frente financeiramente. Você fica dando ouvido a rosnado do diabo. Você devia se posicionar. Eu não aceito falar do meu pastor. Eu não aceito falar do diabo. Aliás, eu não aceito falar de ninguém. Se você quiser falar, vá falar para ele. E não para mim. Eu vou concluir agora. Hebreus, capítulo 7, parte 2. 112, parágrafo. Com esse aqui eu concluo. E vocês, pessoas, com esses temperamentos de lâmina lâmina de serra. Estão sempre descarregando em alguém. Estão sempre descarregando em alguém. Não podem tolerar coisas como essas. Tenha cuidado. Você é culpado se você falar uma palavra contra seu irmão que não seja certa, não seja justa. Ir ao redor ou dilacera. Você não tem que cravar uma faca nas costas de um homem para matá-lo. Você pode arruinar seu caráter. Ou seja, matar sua influência. Como falar contra seu pastor. Jogar uma sombra sobre ele. Você não faz mais do que atirar nele. Eu já recebi. Eu já recebi tiros de espingarda de pressão. Eu já recebi. Claro que estou usando metáfora. Eu já recebi tiros de garruxa. Eu já recebi tiros de revólver. Eu já recebi tiros de pistola. E eu já recebi tiros de metralhadora. Eu já recebi tiros de fuzil. Mas, pela graça de Deus, aqui estou. Deus tem me sustentado até aqui. Vamos lá. Marcos, solte o mino. Parece que a irmã Maele, talentosa, serva de Deus, é um dos talentos que nós temos. Amém. Amém. É madrugada No terceiro dia Um novo amanhecer Ao mundo começa a nascer No sepulcro Onde Cristo jazia Não há mais corpo algum Um vivente entre os mortos subir Nós varões Com roupas resplandecentes Anuncia Que o Mestre ressuscitou E Maria E aqueles que estavam presentes Correm proclamando o que se passou Dizendo Jesus vive Jesus vive Ele vive Jesus vive Ressuscitou Jesus vive Jesus vive Ele vive Jesus vive Ressuscitou Segundo a tarde Daquele dia Seus discípulos Se encontram no mesmo lugar Todos muito tristes Pelo acontecido Esquecendo Ele havia de ressuscitar De repente O Mestre se faz Paz presente A minha paz Esteja com todos Vós Vejam as minhas mãos E os meus pés Que eu sou O mesmo E de proclamar Entre as nações Que eu vivo Jesus vive Jesus vive Ele vive Jesus vive Ressuscitou Jesus vive Jesus vive Ele vive Jesus vive Jesus vive Ressuscitou 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 Ressuscitou